Olá, o Ministério da Agricultura está realizando em todo o Brasil uma ação de combate à fraude em bebidas. Depois de fazer apreensão no Rio de Janeiro, Sergipe e Santa Catarina, agora é a vez de Minas Gerais. Fiscais agropecuários descartaram mais de 64 mil litros de suco de maçã e 5 mil quilos de suco concentrado de maçã, todos fraudados. A ação ocorreu na Zona da Mata. A investigação foi realizada a partir de amostras de produtos coletados no comércio, indústrias de sucos e denúncias da sociedade. As análises indicaram a adulteração utilizando açúcar proveniente de cana-de-açúcar e água. Quando confirmadas as fraudes, os estabelecimentos estão sujeitos à multa que podem passar dos 115 mil reais por lote fraudado. O mapa também impediu a comercialização de sementes piratas em municípios do norte e nordeste do Rio Grande do Sul. Mais de 750 toneladas de grãos sem origem e em desconformidade com a legislação foram retiradas do mercado. Os produtores fiscalizados não apresentaram a origem de grãos de trigo e aveia branca, alegando ser para trafo animal. Entretanto, os materiais haviam sofrido processos para a produção de sementes. É importante ficar atento à compra deste material, já que mesmo com laudo de germinação, não há garantia de qualidade na produção. Na verdade, o produtor está comprando gato por lebre. Além disso, sementes sem origem podem levar para as plantas outras doenças. Acaba de ser realizado um estudo inédito no país sobre restos de agrotóxicos em alimentos da mesa dos brasileiros. A análise foi feita em produtos ultraprocessados, com alto teor de sal, açúcar e gordura e de forte apelo ao público infantil. Dos 27 produtos analisados, em praticamente todos, foi encontrado resíduos de glifosato, substância usada nas lavouras de soja, milho e cana-de-açúcar. Nos alimentos à base de trigo, os testes detectaram a presença do agroquímico em 100% dos produtos. As empresas notificadas alegam que a quantidade de agroquímicos está dentro do limite. De fato, não existe uma regulação do limite máximo permitido, mas é de suma importância que a população seja informada do que está comendo. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim. Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto